Códigos lucrativos O link do site oficial do produtor Que é esse aqui que eu vou deixar aqui na descrição Tá bom? Bom, vamos lá O que é esse códigos lucrativos? Gente, o código lucrativo é um aplicativo Ele decodifica códigos gerados por grandes marcas Shopee, Magazine Luiza, Shen Você já deve ter percebido Quando você vai procurar alguma coisa Procura no Google lá Quero uma geladeira, quero um fogão Toda hora aparece pra você Então, é isso O Códigos lucrativos decodifica os códigos gerados Pelo site dessas grandes empresas Pra que elas geram esses códigos? Pra perseguir o comportamento de compra dos clientes Quanto mais códigos gerarem Mais clientes eles vão atingindo Então, eles ganham A gente ganha E é muito simples Gente, você só vai Quando você acessar aqui No site oficial Você vai colocar lá o seu e-mail A sua senha E vai fazer todo o seu cadastro E colocar o seu PIX Então, conforme você for Gerando esses códigos Os PIX vão caindo na sua conta Lá é super simples Tem todo um passo a passo Te explicando Aqui eu tô te dando Só uma instrução inicial Tá? Lá até uma criança de 5 anos Consegue baixar o aplicativo Lá tá tudo explicando O passo a passo certinho Tá? Bom, mas muito importante É uma renda essa Que você vai fazer Você não vai ficar rico Não vai ficar milionário Você vai poder comprar Uma blusinha Comprar uma Tomar uma cerveja Comprar um presente Agora no final de ano Todo mundo precisa De uma rendinha essa Ainda mais no final de ano Quer dar um presente Tá? É isso É de 100 a 150 Às vezes 200 reais por dia Você consegue sentir Se usar bastante o aplicativo Tá? Mas muito cuidado Você não vai ficar rico com isso não Tá bom? Tô sendo bem sincera aqui com você Tá? E outra coisa Se você não gostar Falar Pra mim não tá valendo a pena Esse dinheiro pra mim Não faz diferença Sete dias de garantia Eles Você pede o reembolso Eles te devolvem Tá? Simples assim Tá bom? Bom Espero que você tenha gostado Dessa dica Volta aqui depois que você usar E comenta aqui Se valeu a pena Se você gostou Se foi bom pra você Se juntou um dinheirinho aí Bom Espero que você tenha gostado Um beijo Tchau 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 Tchau